Vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Hoje eu converso com o Matheus Adriano, que traz os destaques aí das reformas nos aeroportos de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Matheus! É isso aí, Israel. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. A partir do segundo semestre desse ano, então, os aeroportos aqui do estado vão passar por reformas e também por ampliações. Os aeroportos de Campo Grande, de Corumbá e de Ponta Porã são administrados pela empresa espanhola Aena, que vai investir na melhoria e na modernização dessas infraestruturas. Aqui na capital será construído um segundo piso no terminal de passageiros, que vai dobrar a capacidade atual do aeroporto, chegando a 2,6 milhões de passageiros por ano. Além disso, a capital também será preparada para receber voos internacionais. Também serão construídas pontes para substituir o embarque, que atualmente é feito por ônibus. Já o aeroporto de Ponta Porã vai triplicar o tamanho do terminal de passageiros, além de ter um novo prédio para os órgãos públicos que funcionam ali no local. Em Corumbá, a capacidade operacional será duplicada para até 100 mil passageiros por ano. Nesses dois aeroportos, Ponta Porã e Corumbá, serão construídas também áreas de escape e de segurança no fim da pista. Essas obras, as três, devem ser entregues em 2026. A Aena vai investir cerca de R$ 4,5 bilhões para reformar os aeroportos de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Pará e Minas Gerais. Mas a empresa ainda não informou o investimento que será feito especificamente aqui no nosso estado, viu Israel? Pois é, seu Matheus. Vamos aguardar aí a notificação de quanto valor será colocado para as reformas. Matheus, deixa eu aproveitar aí a sua participação e perguntar como é que está o tempo na capital morena nesta quarta-feira. Olha, Israel, por aqui os dias estão sendo bem parecidos, viu? O dia começa fresquinho ali, vocês estão vendo que eu estou aqui de casaco. O dia começa bem fresquinho, vai esquentando ao longo da manhã, mas aí a tarde e a noite tem algumas pancadas de chuva. A temperatura mínima para hoje é de 21, a máxima é de 31, então fica um clima bem oscilando mesmo. Tá certo, Matheus, obrigado pela sua participação, ótimo dia de trabalho a você e todos da equipe da CBN Campo Grande.